Fantasia com Carla Pérez está demais! Tem prêmios, brincadeiras, convidados e que convidados! A alegria do balanço de Daniela Mercury. O sucesso está de volta com a Tic Titas. E mais, o Grupo Rolejo. Fantasia com Carla Pérez. Hoje, a partir da uma da tarde. SBT Brasil é sistema brasileiro de televisão. Ô queridinha, vê se limpa direitinho esse chão. Ah, mulher chata. O que você está reclamando aí? A dona da casa aqui sou eu. Por pouco tempo. O quê? Ganhar uma casa no prêmio instantâneo da Telecena de Páscoa é mais fácil do que você imagina. Compre a sua. Onde a senhorita pensa que vai? Vou ver a casa nova que eu ganhei na Telecena. Se cresce com crise, nós temos jogo de cintura. Aposte no Brasil. Com crise, se cresce. Eu e o João trabalhamos juntos aqui na Marcenaria. Estamos super afinados. Quer ver? Quando a gente precisa de madeira de qualidade, procuramos a Made... Bom preço. Made... Atendimento? Made... Viu que dupla boa a nossa? Made... Isso é uma tradição. Madeplac. Várias lojas em São Paulo e agora também no Trevo de Campinas. 2781444. Atenção, atenção. Se você está com problemas de crédito por causa de nome sujo, ligue agora mesmo para 011-5666-0111. A meta resolve problemas com Serasa, restrições financeiras, cheques devolvidos, protestos em cartório e muito mais. Com a meta, o serviço é rápido e com sigilo absoluto. Não perca tempo. Reabilite seu crédito. Orçamento sem compromisso. Não se esqueça. Limpe seu nome com a meta assessoria. Ligue 011-5666-0111. O melhor espetáculo circense dos últimos 50 anos está em Campinas. Na Avenida John Boy do Lope, ao lado do Shopping Unimark. E tem mais. Se você não gostar do nosso espetáculo, nós devolveremos seu dinheiro. Venha conferir. E atenção. Todo adulto pagante tem direito a uma criança grátis até 12 anos. Circo Estankovic. O circo do circo no Brasil e no mundo, em Campinas. Semana especial Tiquititas no Bom Dia e Companhia. Oi, gente. Eu sou a Maria. Eu vou estar na semana que vem com vocês no Bom Dia e Companhia especial. Semana Tiquitita, gente. Até lá. Tchau. E mais. Os melhores. Os anjinhos. Ursinhos carinhosos. Doug. Os anjinhos. Tom e Jerry Kids. Os cãezinhos do canil. Bananas de pijamas. O fantástico mundo de Bob. A pequena sereia. E episódios inéditos de... O pimentinha. Semana especial Tiquititas no Bom Dia e Companhia. Com a Jaqueline. Começa amanhã, 8 da manhã. SBT é Brasil. SC Brasileiro de Televisão. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?